E aí galerinha do YouTube, estão preparados para avaliar os doces mais famosos do mundo? Serão mais de 40 doces para você avaliar. E aí, está preparado para esse desafio suculento? Então já se prepara e bora pro vídeo! Número 1. Qual é a nota que você dá para brigadeiro? Número 2. Qual é a nota que você dá para milka óleo? Número 3. E o copo da felicidade que nota você dá? Número 4. Qual é a nota que torta de morango merece? Número 4. Qual é a nota que torta de morango merece? Número 5. E o chocolate bis qual é a sua nota? Número 6. Qual é a nota que você dá para pudim? Número 7. Qual é a nota que o Kit Kat merece? Número 8. E o Kinder Bueno qual nota você dá? Número 9. Qual é a nota que você dá para beijinho? Número 10. Qual é a nota que o Fini Beijos merece? Número 11. E o bolo de chocolate que nota você dá? Número 12. Que nota você dá para o Chocolate Talento? Número 11. E a Nutella que nota ela merece? Número 14. Que nota o Sorvete Cornetto merece? Número 15. Que nota você dá para o Bolo de Pote? Número 16. Que nota você dá para a Bolacha Oreo? Número 17. Que nota você dá para o Pavê de Chocolate? Número 18. E o Bombom Ferreiro Rocher que nota você dá? Número 18. E o Bombom Ferreiro Rocher que nota você dá? Número 19. E essa coxinha de morango que nota ela merece? Número 20. Que nota você dá para a creme de Kit Kat? Número 21. Que nota você dá para o Chocolate Galact? Número 22. Que nota o Bolo de Cenoura merece? Número 23. Que nota você dá para o Chocolate M&M's? Número 24. E o Kinder Ovo que nota você dá? Número 24. E o Kinder Ovo que nota você dá? Número 25. Que nota a Bolacha Passatempo merece? Número 26. Você gosta de Picolé Magnum? Qual sua nota? Número 27. E o Churros Doce que nota você dá? Número 28. Que nota a Pizza Doce merece? Número 29. Que nota você dá para o Bom Bom Sonho de Valsa? Número 30. Que nota você dá para o Doce de Marshmallow? Número 31. E o Chocolate Trento que nota ele merece? Número 32. Que nota você dá para Chocotone Recheado? Número 33. Que nota você dá para o Açaí? Número 34. Qual nota o Prestígio merece? Número 34. Qual nota o Prestígio merece? Número 35. Qual é a nota que você dá para o Chocolate Esticadinho? Número 36. Qual é a nota que o Sonho Doce merece? Número 37. E o Ouro Branco que nota ele merece? Número 38. Você gosta de Torta de Limão? Número 39. Que nota você dá para o Bis de Ório? Número 40. Qual a nota que você dá para a Creme Galacta? E chegamos ao final de mais um Kispanda. Diz aí pra mim se você gostou desse Kiss. E aproveita e clica em um desses vídeos para continuar assistindo. E até o próximo Kispanda.